Que prazer recebê-los no Viola Minha Viola. Prazer é todo nosso, uma carreta cheia de prazer. Tá bom. Bom, não é mais a formação original, mas continua sendo uma dupla e tanto. Você arrumou outro belo parceiro, né? Hein, Pachá? Tá muito bom. Tá bom, né? Muito bom. Olha aí, nós vamos ver agora então. Vamos cantar um pouco? Vamos embora. Então vamos lá. Samba na floresta. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. Os bichos já estão animados e agora na selva todo dia é festa. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. Os bichos já estão animados e agora na selva todo dia é festa. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. O bode é mestre sala e a cabra porta a bandeira. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. Os bichos já estão animados e agora na selva todo dia é festa. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. Os bichos já estão animados e agora na selva todo dia é festa. O porco no cavaquinho, a onça no violão, sapo tocava o pandeio, fazia evolução. O jegue tocava o surdo, bem te vi na percussão. Marreco cantava o samba, o cavalo dava e porrão. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. Os bichos já estão animados e agora na selva todo dia é festa. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. O bichos já estão animados e agora na selva todo dia é festa. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. O bichos já estão animados e agora na selva todo dia é festa. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. O samba está se espalhando no mundo inteiro, chegou na floresta. E a perda